Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Elie Pessan e seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu sou aqui com a minha mãe. Oi pessoal. E hoje a gente vai fazer o desafio da farinha. Quem perder vai ficar rara na farinha. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui você vai me dar notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vem com a gente. Então, gente, vamos começar. Jockey em pó. Ai meu Deus, vai. Jockey em pó. Você vem. Vai. Jockey em pó. Jockey em pó. Ah. Jockey em pó. Ah, não. Jockey em pó. Jockey em pó. Ai. Tadinha. Vai. Jockey em pó. Jockey em pó. Ai. 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 Meu Deus do céu. O que que é isso? 20 anos de casado. Cheguei em casa numa situação dessa. A mulher não cresceu nessa casa. Diga lá. Por que que vocês estão brincando? Já brincou. Meu Deus. Já brincou. Olha a cara. Vocês estão parecendo um fantasma. Ai, você quer brincar? Ai, eu vou cortar o... Eu fui já fazer o matrícula com a E, da Amanda e... Depois, você vai brincar. Diga lá. Vai. Jockey em pó. Deixa eu ver o outro Deixa eu ver Meu Deus do céu Vamos brincar com isso Qual que é a brincadeira? Tenta aí É dois ou um No meu tempo era dois ou um Como que é? Dois ou um então? Não, não é dois ou um É zero ou um Mas como tem que fazer? Você faz zero ou um Zero ou um Perdeu Não, não, ele explica certinho É zero ou um Então você já perdeu Ele perdeu, ele perdeu Tá bom, vamos começar agora É assim, zero ou um E quem tirar a perigo vai ter que tirar a perna periga Tá, tá bom Zero ou um Perdeu Perdeu Tá, mãe, não fez? Então vai de novo Zero ou um Zero ou um Zero ou um Perdeu de novo Que louco Mas só porque vocês tem que perder também Não, não Vocês tem que perder Fizeram alguma coisa Não, você tá perdendo Não, quem que fizeram contra mim? Claro que não É o jogo que Igual mais um É a cara da mãe Que gosta É zero ou um É a cara da mãe É a cara da mãe Zero ou um Perdeu 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 Ó, o papai do céu não gosta de mentir Então conta o que vocês fizeram em vocês Não Quem que Estão fazendo tramanha contra mim Quem que é? Foi ela Foi ela Foi ela Foi você Foi você Foi você Foi você Então vamos Agora Foi você e tramanha Então vamos agora Vamos ver agora Se vocês não vai perder Vamos então One Zero ou um Você É você É você Ah, Emily Vocês estão usando Então vai Agora a mãe tem que fazer Levar Vai Zero ou um Ah, é zero ou um Ué, você fez dois? Zero ou um Pega o outro Não, não, não Não, não, não Que eu ganho de novo Ai Estão Estão louco? Estão cortando o aparelhinho aqui Assim Ah vocês estão comprando hoje Vocês estão tomando o outro Vocês estão tomando vocês Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aqui ó vocês aqui ó Emily Ai eu Se flaga do sé Vocês não fizeram e complram contra mim Aí e ganharam Como é isso? Meu Deus Agora virou o quê? Então gente foi isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo E a meta de likes desse vídeo é 10 mil likes, vamos bater hein, então tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho